Unimed, Tim, Você Sem Fronteiras, Norte Caminhões, Ford no Pará e Amapá, é com a Norte Caminhões. Tudo Casa, o casamento perfeito entre você e a sua casa. Examas, uma grande faculdade, um grande futuro. E Cantina da Serra, qualidade superior. Boa noite, amigos do esporte. Estamos iniciando o Bola na Torre deste domingo. Paissandu venceu e reassumiu a primeira posição do seu grupo na Série C do Campeonato Brasileiro. Nós vamos conferir as imagens do final de semana dos jogos dos nossos representantes, tanto na Série C quanto na Série D. E ainda vamos mostrar a segunda divisão do Campeonato Paraense. Ao lado dos companheiros José Tomazzo e Gerson Nogueira e o Rodrigo Pontes, rolante do Paissandu como nosso convidado especial no Bola na Torre deste domingo. Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, Rodrigo. E sufoco, hein? Verdade. E vitória dramática, hein? Verdade, boa noite. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. 1x0 com o Paissandu em cima do Luverdense hoje à tarde com a Curuzulotada. Vamos conferir logo os resultados. Primeiro os gols, né? Vamos para os gols, então. Aliás, para o gol. O gol único do jogo. Cobrança de falta do Thiago Potiguar, né? A bola sobra lá do lado direito. O Sidney faz o toque para a fuga do Rafael Oliveira. Ele vai para a linha de fundo. Faz o cruzamento e o Wagner, o capitão bicolor, aparece. Tiro, né? Para testar de cima para baixo. Depois deu de Homem-Aranha lá. É, e ele subiu como Homem-Aranha mesmo. Fazendo a festa aos 30 do segundo tempo. Este foi o gol único do jogo. Vitória importantíssima do Paissandu, que foi a 11 pontos. E reassumiu a liderança do grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Aliás, hoje tivemos o Paissandu vencendo o Luverdense por 1 a 0. E o Rio Branco vencendo o Águia por 2 a 1. O jogo que acabou há pouco lá em Rio Branco, no Acre. Podemos ver a classificação, já já aqui na Super Tela LG. Vamos ver se agora a gente confere aqui a classificação. Já já a gente vai para a classificação. Mas vamos então para o registro da classificação. Paissandu tem 11 pontos, Águia e Rio Branco tem 10, Luverdense tem 7 e Araguaína tem apenas 1 ponto. Uma liderança recuperada no sufoco. Que jogo, Gerson! Paissandu teve muita dificuldade de articulação, jogou muito na ligação direta. E isso deu um certo temor à torcida. Uma angústia, né? Uma angústia. Foram 60 minutos, né? Foram mais de 60 minutos. 75? 75 minutos de angústia, né? Porque no primeiro tempo o jogo foi muito equilibrado, né? Equilibrado no sentido de que quem veio para marcar, para se defender, conseguia se defender. Porque na verdade o Luverdense, o projeto era aquele, né? Se segurar atrás, tentar esperar uma brecha, um vacilo qualquer com o meu silêncio aí, que acho que foi o Alan que bateu, né? Do lado da... Chutou na rede. Deu um susto ali. Eles também deram um chute ali fora da área que o Fávaro espalmou, né? Rente o travessão. Rente o travessão. Rente o silêncio aí. E alguns outros lances, assim. Mas o Paissandu, na verdade, teve total domínio. Se for conferir o tempo de posse de bola, o Paissandu teve, né? Foi uma presença avassaladora. O problema é que eles se defendiam muito. Mas, em geral, seis jogadores... E seis jogadores... Essa foi a primeira grande chance do Paissandu. Essa talvez não ia ser a maior do primeiro tempo. É a melhor oportunidade. Mas eu acho que, no fundo, o Rafael não esperava, né? Aquele... Que a bola ganhasse aquele efeito. Talvez se ele corresse, ele conseguiria tocar, né? O Zagueiro acabou chegando primeiro do que ele. É, o Paissandu teve muita dificuldade... A bola desviou. Desviou no Zagueiro. A gente percebeu, Rodrigo, logo no início do jogo, vocês lançando, vocês, volantes, dominando bola e lançando pro ataque. Não tinha uma opção de articulação. Por quê? Porque o Luverdense se armou com aquela linha de quatro, depois mais três, dois meias e só o Rai lá na frente. Dificultando... Eles armaram uma linha de quatro e, às vezes, pra gente conseguir desarticular esses quatro homens, o Luciano e até mesmo o Potiguar tinham que fazer a diagonal do meio pro fundo do campo. Daí, dando essa opção pra gente jogar pelas laterais. E aí, ficava sem um homem de criação. Daí, talvez, por isso a impressão de ligação direta. Esse foi outro lance também perigoso. Agora, ficou a impressão... O Luciano teve muita dificuldade pra jogar, né? Ele tava com muita dificuldade. O Thiago Potiguar saía mais, era quase um atacante. E o Rafael era o homem que era o mais inquieto, parecia, né? Ele caía pra todos os lados, ele tentava. Pra mim, ele foi o destaque do Paissandu, pela persistência. O time todo lutou muito, mas acho que ele era o jogador e acabou, de certa maneira, premiado com aquele cruzamento. Que não foi um cruzamento, foi um passe, né? Pro Wagner. E a sorte de ter um zagueiro ali, que normalmente não é marcado, né? Porque houve um lance de falta, o Wagner foi lá na frente. E foi no mesmo lance que a bola veio. Ali, na verdade, é um rebote pra todo mundo lá. Quer dizer, o parceiro retomou a bola rápido e o Sidney achou o Rafael. Até voltou, saindo da área. Ninguém saiu da área, a gente ficou... Quem tava na área... Essa bola do Sandro também tinha endereço certo, né? Aquela bola que vai, ela bate no terreno e quase engana o goleiro. Mas o goleiro foi muito bem, né? A gente conversava, né, a Camila aqui, com o Rodrigo, é o seguinte. Paissandu, a pressão que acaba sendo exercida... Outra jogada, olha, quase aí, quase. Das oportunidades criadas e que acabam não sendo concluídas, Gerson. E aí a pressão vai aumentando, quer dizer, você fica naquele sufoco, né? De... Aumenta a responsabilidade e a pressão pra você poder fazer o gol, né? E o problema do Caldeirão é justamente esse, né? Ele é favorável, mas na medida em que o gol não sai, o tempo vai passando, ele começa a ficar contra, né? Porque o torcedor começa a cobrar, né? É o relógio, né? Começa a avaliar alguns jogadores e todo mundo fica nervoso, né? Qual essa coisa, Rafael Tamera aí? Que linda essa, né? É um belo... Aliás, dois belos lances do jogo. O voleio do Rafael Oliveira... Essa semana também foi muito bonita. A gente pode acrescentar essa bela defesa do Fávaro. Quando a gente aqui comentou domingo passado que o Fávaro falhou, a gente lembrou que ele tem muito crédito. E aí ele demonstrou mais uma vez o crédito que ele tem, né? E aí a jogada do Rafael. Eu já disse pro Rodrigo o seguinte, o Wagner, semana passada, e essa comemoração, ela simplifica aquilo que a gente... É ele mesmo disse aqui, né? Esse comprometimento, essa vontade de querer fazer do Paysandu um time vencedor, o Paysandu na Série B. E todo jogador que vem aqui faz gol no outro jogo já. Já disse pra ele. O Rodrigo já tá se preparando pra comemoração. É, mas ele também fez um gol importante. É, um gol controlado, um gol decisivo. Essa bola do Sandro. Esse foi o segundo belo lance do jogo, na minha opinião. Merecia a defesa do goleiro, né? Houve um toque, um desvio, né? Não, o toque na ponta do dedo. Na ponta do dedo. Aquilo que salvou, né? É, a ponta do chá pra salvar o gol. Pelo rabo, né? Ela tocou de leve, ela bateu na trave. Ela ia entrar. Ia entrar, tanto que mesmo tocando, ela bateu na trave e veio pro lado daquilo. Pelo lado daquilo. E foram dois lances que o Sandro quase botou pra dentro, né? Aquela que mostrou, ainda agora a gente mostrou há pouco, que ele conseguiu a bola, bateu e o goleiro conseguiu, né? Um reflexo e jogou a bola pra escanteio. E este aí, que ele só tocou e a bola bateu na trave. O Sandro, na verdade, ele conseguiu acalmar o gol. Acalmar. E ele disse até no final. Aquela entrada, né? Aquela entrada, né? Sem querer, né, Guerreiro? Muita ansiedade, né? Acabou entrando sem querer. Sem querer. E na hora que eu vi ele entrar, me deu essa sensação que às vezes, as coisas, assim, por acaso, acabam dando certo. É verdade. Claro que criou um problema, porque o Jean, né, obrigou uma improvisação ali do Charles Wagner, que teve dificuldades, é natural. É. Ele teve até que cometer faltas logo no começo. Mas o Sandro baixou, né? Fez com que o Pai Sandro começasse a tocar, valorizar mais a posse de bola. Porque o Sandro é um jogador de passe. Exatamente. E também tem o outro lado, que é a capacidade de liderança do Sandro em campo. Naturalmente, né? Um jogador que acalma. E no segundo, no primeiro nem tanto, mas no segundo eu acho que ele foi, ele esteve muito bem. Muito bem. É, fez uma boa partida do Sandro. Queria lembrar pra galera que todos participam aqui conosco do Bola na Torre. Você pode participar, você que está nos acompanhando, pelo SMS. Envie RBA, mas sua mensagem para 72262. E você pode participar também pelo Twitter, arroba Bola na Torre. Queremos, a partir de agora, a sua participação também aqui no programa. As participações já começaram há muito tempo. Então vamos lá. Olha, por exemplo, tem aqui o Iashiro perguntando da probabilidade da classificação dos dois paraenses. A situação do Águia ficou mais complicada com a derrota, porque até o empate hoje era um ótimo resultado, né? E o Paissandu fez o papel dele. E pelas contas, né, o Guerreiro, uma vitória do Paissandu em casa contra o Araguaína. Como há muito confronto direto, né, o Rio Branco vai enfrentar o Luverdense domingo que vem lá em Lucas do Rio Verde, o Águia vai a Lucas do Rio Verde enfrentar o Luverdense na última rodada. Nessa probabilidade matemática, uma vitória do Paissandu contra o Araguaína garante o Paissandu na classificação para a próxima etapa, mas não garante o primeiro lugar. Garante a vaga, mas não garante o primeiro lugar. O Paissandu vai precisar de mais pontos para garantir esta primeira posição. Então, este jogo com o Rio Branco é um detalhe que eu estava vendo na tabela, não sei se vocês já perceberam, vocês jogadores, Rodrigo, já perceberam, as duas últimas rodadas desta primeira fase, elas têm que ser jogadas no mesmo horário, por determinação de regulamento. E o jogo, ou pelo menos por enquanto, esta penúltima rodada dia 11 de setembro, os dois jogos estão marcados para as 16 horas. 16 horas, horário de Brasília, significa 15 horas em Rio Branco, 40 graus à sombra. É mais ou menos isso. Tanto que o Rio Branco, você vê, o Rio Branco joga normalmente às 19 horas de Brasília. Justamente para fugir disso. Que, na verdade, se a gente for fazer a análise fria, representa 17 horas em Rio Branco. O Rio Branco, antigamente, tinha um fuso horário de menos duas horas. Depois é que houve essa alteração há dois anos e agora ficou só uma hora. Então, se a CBF não mudar, pelo menos passar para 17 horas, horário de Brasília, amigo... Vai estar quente. Vai estar quente nisso. Há dois anos que houve aquele jogo do Paissandu, neste horário lá, um horário horroroso. Foi neste horário. Inclusive, teve jogador que passou mal. É muito complicado jogar 15 horas. Na verdade, um jogo de 16 horas, horário de Brasília, ele vai começar às duas da tarde em Rio Branco. Olha, esse horário é complicado. O Igor Barbosa... Aliás, é um reflexo desse time do Paissandu que o Roberto conseguiu montar. O Igor Barbosa, um, ele diz o seguinte... Há muito tempo, não se viu um jogador tão guerreiro como o Rodrigo Pontes no Paissandu. Obrigado. Eu acho que o Paissandu está encarnando isso, né? Esta vitória de hoje é mais um exemplo deste poder de superação. O Paissandu, mais uma vez, Rodrigo, não fez uma apresentação brilhante, ficou devendo em qualidade, mas entregou para o torcedor uma vitória movida pela garra, pela vontade de vencer. O Paissandu ainda tem muitas dificuldades, o plantel ainda não conseguiu fazer uma boa exibição. Vocês são conscientes disso, né? Sem dúvida, Guerreiro. O Roberto tem batido muito nisso e a gente conversa, né? Que a gente precisa melhorar em muitos aspectos, né? Mas eu acho que é esse tipo de identidade que eu acho que é importante. O time já me cria nessa cara. A Série C é uma competição, é a primeira vez que eu disputo, mas é uma competição que exige muitas vezes isso em uma equipe, né? Então vamos trabalhar aí para que essas lacunas aí que estão faltando a gente consiga, principalmente nesses 15 dias que a gente vai ter agora. Fazer da camisa a segunda pele, né? É, verdade. A gente quando veio para cá, principalmente a gente que veio agora, chegou agora, nos foi dada essa responsabilidade. Ninguém chegou aqui de paraquedas, né? A gente sabia dessa pressão que ia ter. Então a gente tem que saber lidar com esse tipo de coisa, né? E eu acho que o mais importante, no momento, para a gente passar por torcedor é essa entrega, né? Porque se a gente não tiver isso, aí fica complicado. É verdade. Agora nós vamos conferir as telas aqui. Né, Guerreiro? O que, só complementando o que o Rodrigo fala, é que mesmo não jogando bem, mas a gente observa que chegou uma hora no segundo tempo, porque não é o gol, sabe? Sabe, o pessoal ali, com o Rio de Janeiro, é uma correndo atrás. E isso passa para o torcedor, né? Há uma reação positiva de ver que o jogador, nas dificuldades, ele tenta se superar de qualquer jeito. O gol do Paissandu saiu imediatamente após uma chance de ouro do Luverdense. Foi aquela jogada que foi a melhor opção, o melhor momento do Luverdense. O Fávaro o salvou e depois o Leandro Camilo salvou. Que a bola resvalou, sobrou para o atacante, né? E ele chutou, acho que foi o Rafael, né? Acho que foi o Rafael 16, Rafael Davis. E tinha entrado e o Leandro Camilo esticou o pé e fez o pós. Vamos agora conferir aqui na Supertela os resultados. Primeira fase, sétima rodada, Paissandu 1, Luverdense 0, Rio Branco 2, Águia 1. Agora a classificação, primeiro Paissandu com 11, segundo Águia com 10, terceiro Rio Branco com 10, quarto Luverdense com 7 e quinto Araguaína com 1. Araguaína rebaixado já para a quarta divisão. A oitava rodada, o Paissandu vai folgar. Sábado, dia 3, Águia e Araguaína jogam no Zinho de Veiro, em Marabás, 19 horas. E no domingo, dia 4, Luverdense e Rio Branco vão se enfrentar no Passo das Emas, às 18 horas, lá em Lucas do Rio Verde. Então, nesse momento, estariam classificados Paissandu e Águia para a próxima etapa. E na próxima etapa, no grupo E, além de Paissandu e Águia, estariam América de Natal e CRB.